Parque Shopping Prudente, opções para o Dia dos Namorados você vai encontrar aqui. Vamos conferir a partir de agora, não esqueça, tem estacionamento coberto e com toda a segurança pra você. Vamos lá! Na Martina tem blusinhas a R$69,90, tem t-shirts a R$79,90 e tem tricô a R$89,90. Coleção outono e inverno legal aqui, aproveita. Nelson Bot, tem calça jeans a R$75,00, várias opções. Tem camiseta Apolo a R$45,00 e tem o kit a R$120,00. Mais camiseta, mais calça jeans, passa aqui que tá muito legal. No Boticário tem Malbec Noir masculino, só R$121,00. Para as mulheres tem da Make B, Barbie, edição limitada, sensacional, R$121,00, passa aqui. E na Colombo, aqui você encontra camisas e também camisetas Polo por apenas R$59,99. Que belo presente para o Dia dos Namorados, passa aqui. E na Praça de Alimentação do Parque Shopping Prudente, você encontra a linha de fast food, restaurantes, café. E olha, o estacionamento tá aberto das 11h30 até 11h30 da tarde, de graça pra você.